Qual investimento rende todos os dias? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que você deve levar em conta na hora de escolher exatamente um investimento. E também vou mostrar algumas opções pra vocês de aplicações que rendem todos os dias. Só que pra que você entenda de fato o contexto que eu quero mostrar pra você, primeiro você precisa aprender o conceito do que é liquidez. Liquidez, em poucas palavras, é a facilidade de você resgatar o seu dinheiro. Ou de um jeito mais simples, é o tempo que o seu título demora pra transformar de título em dinheiro na sua conta. Você já aprendeu aqui no canal que investimentos em renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. No CDB você empresta dinheiro para os bancos. No Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo. Ou até mesmo nas debêntures você empresta dinheiro para empresas. Cada um desses empréstimos que você faz é um título que você está comprando. E cada título tem uma liquidez. Existem títulos como liquidez diária, liquidez mensal, liquidez semestral e liquidez no vencimento. E a rentabilidade de um título sempre estará associada ao tempo que ele fica investido. Então um insight que a gente já pega aqui no começo desse vídeo é o seguinte. Quanto menor for a liquidez, maior será a rentabilidade associada àquele título. Então usando aqui como um exemplo hipotético. A gente tem aqui um CDB do Banco Sofisa. Que hoje enquanto eu gravo esse vídeo está rendendo 110% do CDI. Com liquidez diária e aporte mínimo de apenas R$1. E você quer deixar esse investimento aplicado por 3 meses e 20 dias. Como ele tem liquidez diária, ele rende diariamente e você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento. E no resgate você receberá o valor investido proporcional aos 3 meses e 20 dias que o seu dinheiro ficou investido. Porém, se porventura você optasse ao invés de deixar o seu dinheiro aplicado no CDB do Banco Sofisa. Você deixasse o mesmo investimento pelo mesmo tempo, porém na poupança. Primeiro que ele renderia menos. Segundo que você só receberia o valor proporcional no resgate aos 3 meses investidos. E os outros 20 dias que ele ficou rendendo você perderia. Isso acontece porque a liquidez na poupança é diferente dos outros investimentos. Para que você receba o seu dinheiro proporcional na poupança, você precisa completar o aniversário da rentabilidade. Que é estipulado pelo dia que você investiu, mais o dia que você está fazendo o resgate. Enquanto eu gravo esse vídeo, a poupança rende ao ano 6,16%. Enquanto no CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, você tem uma rentabilidade anual de 11,71%. Isso simplesmente por escolher e saber como funcionam os investimentos e escolher opções melhores. Além de você ter hoje uma vasta gama de investimentos que rendem 100% do CDI ou até um pouco mais. Alguns exemplos desse investimento enquanto eu gravo esse vídeo. Você tem o CDB do Banco Inter que rende 100% do CDI com liquidez diária e aporte mínimo de R$100. Você tem também a opção de deixar o seu dinheiro rendendo na Nuconta. Que rende automaticamente assim que o seu dinheiro fica parado na conta, rende 100% do CDI e não tem valor mínimo para ser investido. Você tem o CDB do Banco Bari que hoje rende 105% do CDI, tem liquidez diária e tem aporte mínimo de R$50. Você tem o PicPay que toda hora muda a sua rentabilidade e enquanto eu gravo esse vídeo está oferecendo uma rentabilidade de 105% do CDI, não tem imposto de renda e também não tem aporte mínimo. Você tem a opção também de deixar o seu dinheiro investido no Tesouro Selic. Você tem a opção de 2024 e 2027 com apenas R$100 o seu dinheiro estará rendendo 100% da Selic e tem rentabilidade diária. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando para você sobre as melhores opções, porém você precisa começar a entender uma coisa. Se você procura maiores rentabilidades, você precisa estar convicto de que você vai precisar abrir mão ou da liquidez ou do aporte mínimo ou até mesmo do risco associado ao título que você está investindo. Por exemplo, você tem o Tesouro IPCA, um aporte mínimo de R$32, rende IPCA mais 5, que enquanto eu gravo esse vídeo tem uma rentabilidade anual de 15,38% e tem rentabilidade diária e você também pode resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil. Porém, como esse título rende bem mais do que, por exemplo, o CDB do Banco Sofisa, alguns riscos são acionados a esse investimento. O primeiro deles é que você tem um investimento que corre o risco de marcação a mercado, dependendo do dia que você resgatar esse dinheiro, você pode até perder dinheiro. E se você quiser saber mais sobre marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Então, qual é o insight que eu quero deixar para você aqui? Se você puder deixar o seu dinheiro por mais tempo investido, você proporcionalmente conseguirá taxas maiores, pois toda a rentabilidade estará associada ao tempo de investimento e o risco que aquele dinheiro investido está correndo. E eu fiz esse vídeo porque não adianta você reclamar em todos os comentários de vários vídeos, reclamando que o CDB da XP paga 200% do CDI, mas rende somente por 3 meses. Ou até que um CDB promocional tem uma rentabilidade grande, mas tem prazos pequenos, como o CDB da Genial, aberto somente para novos clientes. Tudo sempre estará associado à liquidez daquele investimento e o tempo que aquele dinheiro fique aplicado. Você pode ter uma alta rentabilidade, porém se você tiver um prazo curto, a sua rentabilidade real ainda estará rendendo menos. Por isso, eu quero deixar muito bem anotado aqui para você. Você quer aprender a ganhar maiores rentabilidades? Você precisará se arriscar mais e também adquirir conhecimento. Por isso, eu vou deixar um link aqui nos comentários para você participar do nosso grupo exclusivo para investidores. Se você quiser aprender do jeito certo, clique aqui em saber mais e eu te aguardo até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve porque aqui eu falo de investimento do jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender e a minha missão é ajudar você a investir do jeito certo. Se você quiser conteúdo como é só todos os dias, me segue lá no Instagram que é arroba canalFlyFix. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!